Olá, meu nome é Lorena Ellen, aluna do curso de Biologia da UFBA, e hoje vim apresentar o meu trabalho intitulado Duas Novas Espécies de Eremonel, incluindo a descrição de imaturas, onde fui orientada pelo professor Adolfo Calor e co-orientada por Leão Tavares. Neuróptera é uma ordem de insetos holometábulos, que passam pelas fases de ovo, larva, pulpo e adulto em seu ciclo de vida, e tem como principal sinopomofia a presença de mandíbulas sugaduras na fase larval. Entre as 15 famílias da ordem, um irmão leão, já que possui o maior número de espécies. Estes insetos são conhecidos popularmente como formigas leão, por conta dos imaturas de algumas espécies construírem armadilhas em forma de funil, como estratégia para capturar presas, que em grande parte são formigas. Nesta família está inserido o gênero Eremonel, objeto de estudo deste projeto. Eremonel, constituído por 36 espécies, é um gênero amplamente distribuído, desde o sul dos Estados Unidos até o leste da Argentina. Os adultos podem ser reconhecidos através de suas longas pernas e garras taçais simples, porém é o formato característico das genitálias masculina e feminina que faz com que a distinção entre as espécies seja possível. No Brasil, Eremonel é conhecido apenas por uma espécie, Eremonel captatus, registrado apenas para os estados Amazonas, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não havendo descrição da fase larval. Assim, o objetivo do presente trabalho foi fazer um estudo taxonômico do gênero para o Brasil, com a descrição de duas novas espécies, incluindo o estágio imaturo. Para a realização deste trabalho, foram analisados 24 adultos e 15 larvas, sendo os adultos provenientes de coleções coletados previamente ou durante este projeto. O sinônimo sênior de Eremonel captatus foi analisado por meio de imagens de alta definição obtidas pelo Museu de História Natural de Viena. As larvas foram coletadas manualmente e criadas em laboratório, em compartimentos isolados e contendo a areia do habitat natural. Todo o material foi preservado a álcool 80%. Para a análise dos adultos, as terminálias foram diafonizadas com hidróxido de potássio a 10%, passaram por uma bateria contendo álcool e glicerina, e por fim foram armazenadas em microtubos com glicerina. A identificação dos espécimes foi feita com auxílio de lupa, microscópio e literatura específica. As ilustrações das genitálias foram feitas com auxílio de um microscópio com câmera clara acoplada e então vetorizadas no Adobe Illustrator. As imagens dos espécimes foram tiradas de um microscópio com uma câmera digital acoplada e editadas em Adobe Photoshop. O mapa de distribuição foi construído usando o software QGIS. As chaves e descrições foram produzidas e padronizadas usando o Delta Editor. Como resultado desse trabalho, duas novas espécies foram identificadas, Eremoleum varela e Eremoleum filiformes, sendo que para uma delas temos a associação da fase larval. Eremoleum varela é semelhante a Eremoleum captatus, mas se difere deste pelo palpo labial com palpúmerodistal inchado na região proximal, ápice fino e alongado e palpimácula oval, pela presença de manchas ao longo do ápice da asa anterior, asa posterior maior que a anterior se estendendo após o ápice da asa anterior, e principalmente pelo formato da genitália masculina, onde os parâmeros em Eremoleum captatus possuem uma bifurcação na região inferior, enquanto nessa espécie a margem inferior é linear. Além disso, o gonarcus da nova espécie não engloba os parâmeros, o que é uma característica singular em Eremoleum captatus. A genitália masculina dessa espécie é similar à de Eremoleum empluviatus, diferindo-se desta na região ventral do parâmero, que possui uma margem posterior sinuosa acentuada. Essa espécie é registrada para o estado do Rio Grande do Norte e Bahia, ocorrendo na Mata Atlântica e Caatinga, e seu nome é uma homenagem póstuma ao coletor dos espécimes tipos, professora Adalberto Antônio Varela Freire. Eremoleum filiformes possuem longas antenas filiformes, maiores que a metade do comprimento do corpo, um caráter singular que dá nome à espécie, pois a diferencia é de todas as outras espécies de Eremoleum, que possuem antena clavada. Essa espécie também possui como caráter diagnóstico o palco labial fino com ápice alongado e região medial alargada, cerca de duas vezes a largura do palco, e palco imácula arredondada, além da asa anterior com mancha reniforme na parte proximal da forquilha cubital. A genitália masculina dessa nova espécie se assemelha a de Eremoleum anômalos, mas se difere desta pela presença de parâmeros subretangulares com a projeção látero-basal. Essa espécie é conhecida para o bioma da Caatinga, com registros para o estado da Bahia. As larvas dessa espécie constituem a primeira descrição e associação de estágios imaturos para o gênero no Brasil. A chave de identificação foi baseada em alguns caracteres originais ou modificados de Miller e Stend, com novos caracteres incluídos. Com este trabalho, o gênero Eremoleum é registrado pela primeira vez para a região Nordeste, com ocorrências para a Bahia e Rio Grande do Norte, e o número de espécies para o Brasil passa de apenas uma para três. Por fim, o presente trabalho terá como resultado um manuscrito, que está em processo de finalização, para posteriormente ser submetido a um periódico científico. Com isso, gostaríamos de agradecer à UFBA pelo suporte, aos órgãos de fomento pelo financiamento do projeto, aos museus e seus curadores, que forneceram o material analisado ou sua fotografia. Gostaria de agradecer também ao laboratório que faço parte, meus orientadores e todos os colegas, pelos ensinamentos e apoio fornecido.